Ela estava trêmula e muito nervosa e disse, eu não tenho dúvida, maninha, é ele, foi ele que me estupou, é ele. E daí vocês conseguiram contato com a família dele pelo Facebook? Sim, reconhecimento de face, localizou o nome dele, entrando no Facebook dele, a gente chegou através do reconhecimento dele na esposa dele, onde ela diz, é meu esposo, e eu estou tão chocada quanto você. Ela fala que ele esteve por aqui, por Pernambuco? Sim, ela fala, ela fala, fala que ele tem parente em Cupira e no Cabo, ela fala. E disse que depois da divulgação do vídeo, ele ficou nervoso e saiu de casa e ela não sabe o paradeiro dele. Hoje o que é que vocês esperam? Espero justiça, né, porque assim como minha filha foi vítima dele, outras pessoas também podem ter sido, e enquanto ele não for preso, muitas pessoas ainda correm o risco de ser vítima dele também.